Qual é o seu nome? Alex Qual é o seu maior sonho? Conseguir realizar todos os meus objetivos Qual é a sua motivação? As decepções que eu tenho cada dia a mais é o que me fortalece mais Com arrependimento? Ter magoado umas pessoas que eu gosto Um conselho? Não desisto seus sonhos